Olá, muito boa noite, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que eu tenho um prazer enorme de apresentar aqui na TVE, porque é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela nossa querida TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Então, você já sabe, né? Esse programa é feito com as perguntas que vocês nos mandam e as perguntas que vocês nos mandam são sempre para prestar esclarecimentos sobre todos os assuntos que nós temos aqui, todos os direitos que nós temos. E você pode mandar as perguntas para esse endereço que está aí na tela. Você pode mandar para o nosso e-mail ou pode mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer uma dessas duas maneiras chegará aqui no programa. Vocês podem mandar agora também aqui pelo telefone, ó. Vocês podem mandar o telefone nessa posição, coloquem o telefone assim, gravem, fiquem bem bonitinhos, né? E apresentem a pergunta que vocês querem apresentar. Nós sempre colocaremos no ar as perguntas que vocês mandarem por aqui. Tá bom? Então, estamos combinados. Esse programa é apresentado ao vivo também no Facebook. Se você tem uma página no Facebook, você pode entrar nesse endereço que está aí na tela e assistir o programa em qualquer lugar. Você pode também, se tiver um pouquinho mais de paciência, daqui a dois dias lembrar, ah, puxa, não viu o programa naquele dia. Então, vai lá no YouTube e pode ver o programa com a mesma tranquilidade nesse mesmo endereço. Se você, por acaso, ficou em dúvida a respeito de qualquer coisa que foi dita na resposta aqui no programa, você pode assistir amanhã. Sete e meia da manhã, a gente está no ar com a reprise desse programa. Bem, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui uma das pessoas que eu considero e tenho certeza absoluta que é uma das pessoas que mais entende de direito do consumidor no Brasil. Estou me referindo ao professor Cláudio Bonato, um dos fundadores desse programa. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Mais uma vez, uma grande satisfação, Machado Filho, participar desse programa de tão grande audiência da nossa TVE. Estou à disposição. Tua e dos nossos telespectadores, Machado Filho. Muito obrigado, professor. Então, vamos lá. Vamos lá, porque as perguntas são muitas e a gente tem que atender os nossos telespectadores, porque senão depois a gente cai aí, nós fomos denunciados lá no PROCON, né? Então, nós não queremos isso. A primeira pergunta é do Paulo, que mora aqui no bairro Sarandi. Sofro há muitos anos, cada vez que chove, as águas invadem minha casa e meu comércio. Pago todos os impostos e nunca fizeram nada para evitar o problema. Quando chove forte, as ruas enchem e um valão que passa perto transborda e toda a água suja entra na oficina inundando os equipamentos. Paulo, essa questão me parece que é o município que tem responsabilidade sobre este valão aí que você fala. Isso é uma questão da municipalidade. O Estado só tem responsabilidade sobre rios, que divide dois municípios, ou, por exemplo, Guaíba, que banha diversas cidades. Mas no caso que você cita, me parece que é um município de Porto Alegre e eis que o bairro é Sarandi. Agora, Paulo, você pode mover uma ação contra o município, mas não com base no Código de Defesa do Consumidor. Aí você vai utilizar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, porque este é um direito de cidadania. é o cidadão movendo uma ação contra o Estado, lá para o censo, no caso, o município, o poder público municipal. Vai cair, Paulo, aqui em Porto Alegre, na vara da fazenda pública. As ações contra o município, o Estado, são de competência das varas de fazenda pública. Você se oriente com advogado, é possível sim. Você só colete as provas, você diz que tem um relatório de todas as enchentes que ocorreram e tudo que você perdeu, não é só no ano, são diversas ocasiões, e você pode, sim, e até deve mover a ação contra o município, sim, porque o município está deixando de exercer o seu dever legal de evitar estas inundações cheias, tá, Paulo? Mas não com base no Código de Defesa do Consumidor, com base na Constituição Federal, que é direito cidadania, tá, meu amigo? É bom perguntar e contar com o professor Bonato aqui no programa, porque o professor Bonato, ele, se é uma pergunta que não diz respeito ao Código do Consumidor, como esta, por exemplo, ele responde com a mesma tranquilidade que responde a todas as perguntas sobre o Código do Consumidor aqui também. O Jorge Alberto mora na cidade de Sapucaia. Paga os impostos de um terreno desde 1987. Quando meu pai, que era proprietário do terreno, faleceu, fui na Corsã para passar a água para o meu nome. Eles exigiram que meus irmãos, que moram no terreno, assinassem um pedido, sendo que nunca assinei nada para quem mora no terreno e sempre os meus irmãos tiveram água em seus nomes. Peço informações, pois já estou sem água há dois anos. É, Jorge Alberto, eu acho que é uma exigência descabida da Corsã. Ora, você está dizendo que vai morar no terreno e você quer passar a água para o seu nome, a não ser que você não consiga comprovar que não é você que vai morar lá na casa. Mas se você alega que você vai morar lá, é óbvio que você tem o direito de passar a conta para o seu nome, porque senão ela virá no nome de um terceiro, não é? E isso nunca é bom, porque essas contas de água, luz, etc., elas servem até como comprovação de residência. Então é importante, ainda mais nessa época de vacinas, né, Jorge Alberto, que daqui a pouco chega a sua idade de se vacinar, você tem que comprovar que mora em Esteio e não tem uma conta no seu nome, quer dizer, vai lá falar com o gerente. Nas cidades menores, como Esteio, não estou dizendo que Esteio é uma cidade pequena, mas nas cidades menores, é mais fácil a gente buscar lá o gerente da Corsã na cidade. Peça para falar com ele, Jorge Alberto, explique a sua situação, eu tenho certeza que o gerente, que é feito para gerenciar essas questões, vai resolver. Vai resolver. Porque ele tem que lhe dizer por que eles estão exigindo a autorização dos seus irmãos. Mas por que a autorização dos seus irmãos vai morar todo mundo em conjunto? Não. Então, não há. Você vai lá, fala com o gerente, tem certeza que vai resolver isso aí. Se não resolver, bom, aí só lhe cabe, né, por todas essas alegações, entrar com a ação contra a Corsã. E aí sim, com base no Código de Defesa do Consumidor, porque a Corsã, prestadora de serviço público, lá, conforme o artigo 22 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ela tem que prestar serviço adequado, eficiente, seguro, etc. E isso está sendo inadequado, porque não quer passar por seu nome. São exigências que... Olha, é difícil de entender. Mas vai falar com o gerente que você vai solucionar. Está havendo um ruído de comunicação aí, eu tenho certeza, Jorge Alberto. Está bem, meu amigo? A dona Ana, de Eldorado do Sul, pergunta o seguinte. Comprei feltros e uma pistola de cola quente de uma loja virtual. Paguei R$ 100. Quando a mercadoria chegou, verifiquei que o feltro não media o que comprei. Nem veio a pistola de cola quente. Comprei 50 pedaços de feltro de 40 por 40. E me mandaram pedacinhos de 10 por 10. Tentei falar com a loja, mas fui bloqueada. Tenho registrada toda a transação no celular. E ela quer saber o que ela faz, professor. Aí está, Ana, telespectadores. Um direito extraordinário criado pelo nosso Código de Peso do Consumidor, que é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Artigo 49. Todas as compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, e este exemplo da Ana é característico, né? Ela comprou pela internet. O consumidor tem o direito de exercer o seu direito de arrepender-se, direito de arrependimento, e sem qualquer custo, e sem qualquer tipo de alegação. Ah, não é esse o produto, não precisa comprovar nada. Ele alega que não é aquilo que ele imaginava que fosse. E o fornecedor é obrigado, Ana, a lhe devolver tudo o que você pagou. Os 100 reais, mais as despesas de transporte, se for o caso. Tudo que o consumidor gastou, ao exercitar o direito de arrependimento, ele tem o direito de reaver. Agora, para exercitar esse direito, preste atenção. É em até sete dias da data do recebimento do produto ou da assinatura do contrato que ia acontecer por último. Então, se já passou os sete dias, bom, aí, Ana, lastimo lhe dizer. Você vai ter que brigar em juízo, não é? Porque aí você perdeu o direito de se arrepender. Mas, se ainda está dentro dos sete dias, e é sempre importante observar esse prazo, você mande uma correspondência dizendo que quer exercer o direito de arrependimento. E se eles não liderem, eles estão descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Bom, aí é só representar no PROCON contra eles que o PROCON vai dar-lhe uma multa neles que eles nem imaginam. Tá? Direito para todo o seu lado. É como se dizem em São Gabriel, né? Vão dar uma multa daquelas de renguear. O cara vai... É bem assim. A pergunta agora é de uma pessoa anônima que mora aqui em Porto Alegre. Meu filho comprou uma máquina de lavar roupas via internet numa loja que é grande, loja que tem no shopping aqui. A compra foi feita dia 18 de sete. Pedi que a loja instalasse para não ter problemas. E eles agendaram para 5 de agosto. Quando usei a máquina pela primeira vez, ela transbordou, inundando toda a minha cozinha. Sala que tem carpete também. Reclamei, a loja disse que é com a fábrica e que eu já havia perdido o prazo de sete dias para reclamar. O técnico da fábrica disse que esteve na minha casa e constatou que tem uma peça estragada e que a máquina não despeja água, transbordando sempre que for usada. Ainda não quer trocar... A loja não quer trocar a máquina e não quero mais esse tipo de máquina. Encaminhei para o PROCON. O que mais devo fazer, professor? É... A primeira previdência tomou o PROCON. Agora, o PROCON vai notificar essas empresas. Pode não resolver o seu problema porque vai aplicar uma multa, mas o seu problema é trocar a máquina por outra. Aqui está um belo exemplo, o Machado Filho, o telespectador, da confusão que a loja fez. Os sete dias que elas dizem que a Ana perdeu o direito, é de exercitar o direito de arrependimento. Eis que a máquina foi comprada pela internet. Agora, a Ana tem, ao reclamar, que esperar no máximo 30 dias pela solução do problema, porque aí não é mais o direito de arrependimento, aí é colocar a máquina em condições de funcionamento. O técnico foi na casa da telespectadora anônima e constatou que essa máquina não joga fora a água. consequentemente, há um vício de qualidade na fabricação desta máquina. E o técnico deve ter dado um laudo. Ora, a fábrica e a assistência técnica é, o que eu digo sempre aí no juridiquês longa-manos, a extensão da fábrica e da loja, tinha 30 dias a partir da constatação do técnico para resolver o problema. Não resolveu, aquela espectadora anônima, você e qualquer de nós consumidores passa a exercitar, a ter direito a exercitar aquelas três situações lá dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do antigo 18, 4 de defesa do consumidor. Quais são eles? Primeiro, a troca da máquina por uma nova que funcione. Segundo, que você parece que vai exercitar porque diz que perdeu a confiança na máquina. pediu o seu dinheiro de volta, monetariamente corrigido, que você agora vai comprar uma outra máquina. Pelo que você está alegando. O seu filho está alegando. Ou o terceiro, o abatimento proporcional do preço. Então, eu, se fosse você, telefonaria para a fábrica e diria, o técnico de vocês, autorizado por vocês, veio aqui e forneceu um laudo que a máquina não funciona. Ela não joga água fora. Eu não quero essa máquina. Ou vocês me deem uma nova imediatamente ou me devolvam o meu dinheiro. Porque senão eu vou entrar com uma ação contra vocês. E, inclusive, de um dano moral. Eu tenho certeza que se a fábrica for daquelas e a máquina de renome mundial, Ah, vai trocar a máquina para você, telespectador anônimo. Faça isso. Ligue para a fábrica. Porque esse comerciante aí, que é solidário na responsabilidade, ele está pouco se lixando. Ele vende diversas marcas. Então, se uma perder consumidor, ele não está nem aí. Agora, a fábrica é que quer ter os consumidores cativos. É ela que tem o nome a zelar. Porque a competitividade no mercado de máquinas de lavar roupa é muito grande. Então, faça isso imediatamente. Que é o telespectador anônimo. Professor Cláudio Buonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, bem rapidinho. A gente só vai tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E você está assistindo hoje a gente falar sobre o direito do consumidor. Estou aqui com o professor Cláudio Buonato, que está dando essa verdadeira aula de direito do consumidor a todos nós. Lembrando que as perguntas vocês podem enviar para o e-mail do nosso programa, que está aí na tela, que a gente vai colocar aí na tela. E pode mandar também pelo WhatsApp e não tem problema nenhum. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Esse programa é reapresentado às sete e meia da manhã. Professor, o Norberto mora na cidade de Cachoeirinha. Tenho um carro financiado e já paguei doze parcelas, sempre em dia. Por conta da pandemia, o banco, e ele coloca aqui qual é o banco, me mandou um outro carnê, só que não consigo pagar na lotérica nem no aplicativo do banco. não tem quem atenda para informar o que fazer. Não consigo pagar. O que faço? Pois já me ameaçaram colocar o meu nome no SPC. O que ele faz, professor? Norberto, em primeiro lugar, eu se fosse você, trocaria de banco. Mas agora não adianta, você tem que solucionar esse problema. Mas depois, troque de banco. Eu primeiro, porque esse aí é inimigo dos correntistas do banco, mas que isso? Mas numa época de pandemia, manda um carnê que não dava pagar em lugar nenhum. Mas o que é isso? Vai fazer o Norberto depositar judicialmente as importâncias? E quem vai pagar as custas judiciais e o advogado que o Norberto tiver que contratar, quem vai pagar o banco? Quer dizer, esse gerente aí desse banco quer fazer o banco quebrar. Está entendendo? Norberto, muna-se de provas. Você deve ter lá o contato do gerente da sua conta nesse banco, ou pelo menos o contato com o banco. Mande e-mail para eles. Encha-os de e-mail e guarde os comprovantes que você está tentando pagar e não consegue. Está tentando pagar e não consegue. Não consegue pagar na lotérica? Vá lá e peça para a lotérica lhe dizer que não aceita. Não consegue pagar em nenhum canal? faça todas as suas provas. Porque se eles lhe colocarem no SPC por falta de pagamento, Norberto, você vai comprovar que tentou pagar e não conseguiu e de quem é a culpa por você não conseguir pagar. É sua, não é deles. É deles. Então, cabe indenização por dano moral por lhe escreverem indevidamente, Norberto, no SPC ou no Serasa. Faça isso. Munda-se de todas as provas. E, se eles lhe cadastrarem, procure um advogado e entre com uma ação contra eles, Norberto. Porque o nome indevidamente escrito no Serasa ou no SPC, a responsabilidade objetiva, basta isso. Escreveu mal, já paga a indenização por dano moral. Tá, Norberto? Una-se das provas e deixa eles fazerem isso. Agora, tem que fazer contato para você produzir essas provas que eu estou falando. Encha-os de e-mail, de tudo, WhatsApp, tudo, e faça print para que você tenha a prova de que tentou pagar, que vem tentando pagar e não consegue. E deixa eles inscreverem você no SPC ou no Serasa. Tá, Norberto? Que beleza de pergunto. A próxima pergunta vem da cidade de Gravataí e quem nos pergunta é o Sr. Nernani. Fui fazer um financiamento num determinado banco e me disseram que para eu fazer o financiamento teria que fazer um seguro de R$333,00 por mês por causa da minha idade. Sou obrigado a pagar o seguro para o banco para conseguir um empréstimo? Ele é obrigado, professor? É, nessas situações aí está previsto em normas do Banco Central porque vejam, Machado Filho, é uma discriminação achar que a gente só porque tem mais de 65 anos tem que fazer seguro. Mas é exatamente por isso que a nossa expectativa de vida, eu não sei qual é o tempo do contrato que o Hernani vai fazer, mas imagina se é um contrato de 30 anos e o Hernani tem 65 ou 70. Será que o Hernani tomara que sim, mas será que o Hernani vai estar vivo com 100 anos? E aí, se ele falecer com 95 ou 94, vai passar para as forças da herança e se a herança for negativo, o banco que vai ter que... Então, o banco pode, porque o banco não é obrigado a dar empréstimo para ninguém, Machado Filho. Você está entendendo? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão o que está escrito em lei, segundo o artigo 5º inciso 2 da Constituição Federal com o princípio da legalidade que vinge no Brasil. Não tem lei obrigando a dar financiamento. Ele dá o financiamento para quem der a contrapartida de segurança de honrar esse financiamento. Então, eu também, eu tive que fazer um empréstimo há um tempo atrás aí, estava pagando 250 reais de seguro. Aí, agora, eu faço lá na cooperativa lá do Ministério Público que eu coloco um seguro de vida que eu tenho para a Dalva, não é? Eu coloco uma garantia do empréstimo quando eu preciso. Então, se todos os agentes financeiros fazem isso, é porque eles têm autorização legal. Está bem, Hernani? Eles... Não, isso não é venda casada, isso é para dar segurança ao contrato. Quem é que vai pagar se você saltar? O seguro? O seguro. Tá, meu amigo? Então, pode fazer sim, tá, Hernani? A dona Marlene, ela mora aqui em Porto Alegre, professor. Sofro de periodontite e acabei perdendo alguns dentes. Fui até uma clínica e mandei fazer uma prótese, mas não me adaptei. Voltei ao consultório e tentei fazer um implante, mas me explicaram que não posso colocar implante devido à doença que tem. Propuseram que eu tirasse todos os dentes e colocasse uma prótese inteira. Não aceitei e gostaria de saber como faço para receber de volta os mil reais que paguei pela prótese que não uso. com você, Marlene, a Marlene deve ter feito o contrato, né, aí está a inadequação do serviço, porque eles cobraram mil reais antecipadamente e não deu certo o serviço que fizeram e agora querem colocar uma prótese que a Marlene não foi avisada disso. Então, ela tem o direito sim, porque o contrato foi inadimplido por quem? Pelo fornecedor, tá? Então, não chegou ao objetivo pleno do contrato, a Marlene tem o direito de ver o que pagou, não se perfectibilizou o contrato. Então, Marlene, procure, eu diz, você tem que ter me avisado que eu não poderia fazer implante, não, porque eles é que tem condições, eles são os profissionais, eles são os técnicos, não lhe avisaram e agora não vão lhe devolver o dinheiro, mas o que é isso? Vá lá, Marlene, fale com eles ou telefone, não vá presencialmente, mande um WhatsApp, um e-mail, diga a eles que você espera solucionar isso aí em dez dias e guarde todos os comprovantes, o contrato que você firmou com eles, o que eles prometeram fazer e se não resolvido em dez dias, entre no juizado especial, não, no juizado especial não vai dar porque vai ter que fazer perícia, provavelmente não vai ter que fazer perícia, então entre na justiça comum, contra eles, pegue um advogado, se você não tiver dinheiro vá na defensoria pública que presta um excelente trabalho e entre com uma ação judicial contra essa clínica, porque eles vão ter que lhe devolver sim esses mil reais, tá bem, meu amigo? Professor Cláudio Morato, tive um prazer daqueles grandes mesmo em conversar com o senhor mais essa vez e saber que o senhor deu essa aula de direito do consumidor para todos nós. Muito obrigado, professor, um beijo na dona Dalva. Tá bom? Obrigado, Machado Filho, muito obrigado e mais uma vez parabéns aos técnicos da TVE, é sempre uma honra estar aqui com vocês, parabéns pela eficácia, qualidade desse programa via internet, me orgulho de trabalhar com você. Muito obrigado, Machado Filho e até a próxima. Até a próxima, professor, lembrando que amanhã, quinta-feira, aliás, terça-feira, eu estarei aqui para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau.